Que bonito você é, eu sou candidato a prefeito. Quando o senhor foi o prefeito, o senhor fez muita coisa para o bairro. E eu sou o presidente da associação e minha turma agradeceu muito pelo que você fez. Qual que é o seu bairro? O meu bairro aqui é Nova Aurora mesmo. Jardim Nova Aurora. E lá tem o que eu fiz? Farol do Saber, escola, que o senhor fez para nós. E zelou muito o nosso posto de saúde, que ali é o lado da associação minha. Era bom o posto de saúde? Muito bom, ótimo. Não é mais? Não, agora está afetando muito o médico, remédio, falta bastante. Uma que é maltratado também, né? Eles não tratam você com dignidade, você espera. Tem gente idosa que está na cadeirinha de rodas e fica tempo, tempo, tempo ali, ó. Eles não atendem. Não só eu voto, como a minha família também. Porque graças ao trabalho bonito que vocês fizeram na época, eu e minha família viemos ter nossas casas próprias. E continuamos no bairro. Essa aqui você tirou uma foto com ela quando ela tinha seis meses, entregando os carrinhos dos pessoal de reciclagem lá em frente da catedral. Nós temos uma foto até hoje. Hoje ela está com 16 anos. Como você se chama? De Cora. Cora. Cora agora é profissional da beleza. E ela faz parte da beleza que nós desejamos para Curitiba. A verdadeira beleza da cidade é o bem do seu povo. Porque o senhor fez muita coisa boa por nós, sabe? O senhor é um homem do povo, sabe? Um homem que fala a língua do que o povo quer ouvir. Se não fosse o senhor aqui, esse povo que mora no bairro novo não teria o que tem aí. Estava morando em invasão e outros lugares. É poucas coisas que eu quero lhe dizer. Continue o que o senhor estava fazendo, volta à prefeitura, conserta o que precisa ser consertado e dá lugar a esse povo para morar conforme o senhor deu quando o povo veio para cá.